Alô galera, nós estamos chegando aqui na cidade de Olho d'Água Grande, isso pegando a BR-101, que vem no sentido Maceió Sul do estado de Alagoas, e passando aqui por Olho d'Água Grande, uma cidade que fica nas imediações entre Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Braz, e também a cidade de Campo Grande, imediações também com São Sebastião. Então Olho d'Água Grande é um distrito que abrange a divisa com todos esses municípios, por isso ela também é chamada de Olho d'Água Grande. Essa cidade passa um rio, que ele é uma ribeira, na realidade ele é uma ribeira, e quando é período de trovoada, período de chuvas fortes, essa ribeira enche, e o pessoal costuma dizer que a ribeira deu uma enchente, e nessa enchente, evidente, é um Olho d'Água, um Olho d'Água forte que passa pela cidade. E a gente chegando aqui no centro da cidade, sabe quanto a cidade não é tão, só tem o nome de Grande, mas ela não é tão extensa, é uma cidade bastante pequena, onde tem escolas, tem um pequeno comércio, tem uma feira, uma feira livre, tem a Igreja Matriz, tem como padroeiro São José, né? São José é o padroeiro dessa cidade. E logo aqui onde estamos passando nesse momento, acontece a feira, a feira livre, né? Na praça principal do comércio de Olho d'Água Grande. Por aqui também fica a prefeitura, fica a câmara dos aviadores, supermercados, lojas, enfim. A gente costuma dizer que é o quadro da feira de Olho d'Água Grande. Olho d'Água Grande, que é uma população, não sei exatamente quantos mil habitantes, mas eu creio que não seja uma população muito grande. Ela só tem nome de Grande, em virtude desses municípios serem abrangidos por vários outros municípios, né? Ele fazer limitações com vários outros municípios. Aqui é a praça principal, a minha esquerda, e a rua principal. Mais à frente nós vamos nos encontrar com a igreja Matriz, de São José, o padroeiro da cidade. E depois vamos pegar uma pracinha saindo no sentido de Campo Grande, a próxima cidade a qual visitaremos. E será feito um novo vídeo, que é a pracinha do Padre Cícero, mais conhecida, que é essa pracinha aqui que eu estou mostrando agora neste momento, mais conhecida como a pracinha do Padre Cícero. É isso aí, galera. Olho d'Água Grande, mostrando hoje o nosso vídeo e nos despedindo de Olho d'Água Grande com sentido a Campo Grande, a próxima cidade a qual nós visitaremos ainda hoje, se Deus assim nos permitir. É isso aí, galera. Estamos finalizando o nosso vídeo, agradecendo o carinho de vocês, pedindo também aí o like, se inscreva no nosso canal, né? E tudo isso para fortalecer o nosso canal. É a Cisne Branca, a minha Cisne Branca, visitando hoje a cidade de Olho d'Água Grande, e agora com destino a cidade de Campo Grande, em Alagoas. Quero dar um grande abraço, deixar um grande abraço aos Olho d'Águaenses. E aí E aí E aí E aí E aí